A Subcomissão Especial da Criança e do Adolescente, vinculada à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, aprovou o relatório do deputado Diego Garcia, que traz uma síntese de recomendações referentes a assuntos que devem ser estudados pelo colegiado. Criada em 14 de outubro, a Subcomissão irá realizar estudos nas áreas de direitos e de proteção das crianças e dos adolescentes e apresentar possíveis contribuições legislativas que tratem dos direitos deles. A pauta de consenso foi aprovada por votação simbólica. Está aprovado o relatório do deputado Diego Garcia. Muito bem, parabéns. Nós tivemos o isolamento social. Esse isolamento social fez com que, e isso tudo está no relatório, no brilhante relatório do deputado Diego, dobrasse o uso moderado das telas, que é um fenômeno que traz danos psicológicos irreparáveis para as crianças e adolescentes. Em média, 5 horas por dia na frente das telas. Esse é o resultado do que está acontecendo com as nossas crianças e adolescentes, que acaba não só o isolamento social por conta da pandemia, mas por conta do uso moderado das telas. Não apenas os efeitos da pandemia sobre os jovens foram tratados. O texto que segue agora para apreciação da CCJ também traz temas como o fortalecimento dos vínculos familiares, violência doméstica, envolvimento de jovens com criminalidade, abuso de substâncias químicas, suicídio e evasão escolar. O documento traz também sugestões para dar rápido trâmite a projetos considerados importantes. Hoje nós estamos dando um importante passo com o avanço desse relatório. Se nós tivéssemos mais tempo, deputada Bia, pode ter certeza que esse relatório não seria apenas de 40 páginas. E nem teríamos apenas 20 proposições, que já é um número grande. Mas eu tenho certeza e convicção que nós poderíamos avançar ainda muito mais.